Amor, 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 nasceu de mim, nasceu de ti, nasceu num beijo. Amor, 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 nasceu de Deus, nos olhos teus, o amor eu vejo. Saber que os teus olhos se alinharam nos meus, trazendo as palavras mensageiras do amor. Saber que os meus lábios se perderam nos teus, nas chamas do beijo em que nasceu. Amor, 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 nasceu de mim, nasceu de ti, nasceu num beijo. Amor, 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 nasceu de Deus, nos olhos teus, o amor eu vejo. Amor, amor, amor. Amor, 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 nasceu de mim, nasceu de ti, nasceu num beijo. Amor, 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 nasceu de Deus, nos olhos teus, o amor eu vejo. Amor, 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 nasceu num beijo. Amor, 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 nasceu de Deus, o amor eu vejo. A CIDADE NO BRASIL